Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo aquela análise de mercado noturna Rapaziada, já estamos aqui na tela do FUTBIN Onde nós vamos direto para a análise do mercado Eu soltei dois vídeos no canal hoje Um falando sobre a carta monstra do Boateng E o outro falando aí dos defensores Que vieram aí no evento dos Tots Então não tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo Vamos direto para a análise do mercado mesmo, beleza? Para você que é novo por aqui e quer receber as nossas dicas em primeira mão Mano, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Rapaziada, a parada é a seguinte Nós chegamos num momento dentro do Ultimate Team Onde algumas pessoas estão entrando no canal e no grupo agora Então elas não sabem o que aconteceu na semana passada Na semana passada eu lucrei mais de 2 milhões Tipo, muito simples E essa semana eu estou com os meus investimentos praticamente parados Na verdade, praticamente toda a galera aí que faz trade Está mais ou menos assim Porque o mercado deu uma estagnada A EA soltou os Tots O objetivo dela obviamente é vender os FIFA Points E ela está soltando muito pacote Ultimate Então esse pacote Ultimate faz com que o mercado caia Alguns DMEs que ela está soltando Faz o mercado subir um pouquinho Porém, são DMEs que não são tão hypados assim Então, por exemplo, ela mandou aquele DME de garantia 83 mais meio campista Não foi tão hypado assim Os atacantes, porra, todo mundo queria tirar um CR7 Um Mbappé, um Lewandowski Então foi mais hypado Já ali para o meio de campo, não foi tão hypado assim Para a zaga, a gente acredita que esse DME virá amanhã Eu também acho que não vai ser tão hypado assim Então o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui em termos de investimento Que basicamente é Maguire, Gabriel Paulista e Boateng É praticamente o que eu tenho O Maguire eu paguei 2 mil O Paulista paguei 2 mil E Boateng paguei 2 mil também O que eu pretendo fazer amanhã? Amanhã eu pretendo vender tudo Com a seguinte estratégia Visando um lucro um pouco menor Ou até mesmo não ficando no prejuízo, rapaziada Por que? E isso é importante você entender Na quinta-feira nós teremos premiação E nessa premiação não tem como O mercado vai cair ainda mais E assim, a única coisa que vai ter amanhã Para poder fazer um hypezinho É esse DME de 83 Então a gente tem que se desfazer Desses investimentos de cartas mais baratas Para que a gente possa Ali na premiação Fazer um bom investimento O meu trade na semana passada Ele começou exatamente na premiação Na premiação Eu tinha 1 milhão e 100 1 milhão e 100 É, 1 milhão e 100 E aí na premiação Eu fiquei amanhã praticamente toda investindo Fiquei ali com Acho que menos de 100 mil E vendi na quinta-feira mesmo No dia da premiação Na quinta-feira Na parte da tarde Vendi tudo Quando foi na sexta-feira Eu já sabia que o mercado ia crachar Na parte da noite Fiquei atento Comprei de novo E quando foi no sábado Eu vendi mais uma vez Então essa foi a estratégia Só que essa semana Nós não tivemos isso ainda Um hypezinho Para o mercado subir Tipo O que o Maguai O que o Boateng O que o Paulista subiu É insignificante Perto do que a gente esperava Então O que a gente tem que fazer agora? Se desfazer dessas cartas Provavelmente Se você levar em consideração Que ontem Nós tivemos o DME de 83 Mais dos meio-campistas Pedindo ali O overall 83 E o Gabriel Paulista Não passou de 2.500 coins Hoje ele já está 1.800 Porra Pode ser que na premiação Ele passe abaixo de 1.000 coins Então Temos que ficar atento com isso daí O Maguai é a mesma coisa E o Boateng Boateng tem uma Uma sorte Que saiu o DME Do próprio Boateng Então Pedindo ali 3 DMEs 1 DME é over 83 Então ele acabou Que ficou no hype Zinho aí Pequeno Pequeno E aí vem o outro investimento Que eu fiz Que foi o Rubens Tá A tendência Era que o Rubens Caísse de mercado Caísse de preço Assim como está acontecendo Com o Carvajal Com o Piquet O De Gea Continua ali O Alaba Enfim A maioria das cartinhas Ali com uma Uma queda relativa No mercado Porém Como o DME Tem ali Envolvendo ali A nacionalidade E a liga Do Rubens Mais cedo Eu vendi alguns Por 25,5 O que eu pensei Porra Paguei 22 Paguei 23 Vou tentar vender logo Por que rapaziada É Eu acredito que Amanhã Quarta-feira Não sei o que Que vai vir Eu acredito que Se na quinta-feira A gente não conseguir Vender o Rubens A gente vai ter que Ficar com ele Até na próxima semana Tá E eu não queria isso Eu imaginei Que durante a semana Viriam DMEs Que talvez fosse Mais hypados Não que o Boateng Não que o Debala Fossem que seja Sejam cartas ruins Mas eu imaginei DMEs bem mais hypados Então acabou que O mercado Dessas cartas ali Acabou que não subiu Mas Mas Tipo Não tem como O Rubens Ficar muito Muito barato Por muito tempo Em breve A gente vai ter Garantia De Icomédio Em breve A gente vai ter Outros DMEs Então é uma carta Que pra mim Ainda tá muito safe Óbvio que Se ele cair Muito mais É melhor ainda Pra mim Por que? Eu vou pegar o restante Das minhas coisas Das coisas que eu tenho E vou investir nele Beleza? É isso Aqui Lázaro Tem alguma coisa Que você indica De investimento Nesse momento? Não Não tem Cara Não compra nada daqui Aqui ó Se você conseguir pegar Gabriel Paulista Por 1500 Maguire Por 1500 A tendência É que amanhã A gente consiga vender Maguire O Maguire Cara Eu digo aí No máximo 3k Viu Máximo 3k E o Gabriel Paulista Também o máximo 3k Talvez Boateng Uns 3 e 300 Um pouquinho Um pouquinho de sorte Uns 3 e 500 Mas É isso Eu Já vou botar Pra vender Bem rápido Tá Tipo Em teoria O DME Sai As 4 e meia Quando for 3 e 40 Eu vou relistar Tudo Pra que eu consiga Vender muitos Tá E aí Eu vou relistar O Maguire Por 2 Vou relistar O Maguire Por 3 E rezar Pra vender O Paulista A mesma coisa E o Boateng Eu vou listar Por 3 e 300 E rezar Pra vender Beleza Vamos falar Aqui dos 83 E dos 84 Sempre aquelas cartinhas Que a gente fica de olho O Cancelo Começou a cair O Juan Morley Começou a cair O Fernandinho Também começou a cair O Fernandinho Chegou a bater 13k 13k Bem hypado Ali Pode ser que amanhã Ele deu uma subidinha Mas tipo Não vou apostar O Acerbe Também deu uma caída O Marcelão Da Massa O Moutinho Que continua um pouco Hypado O Moutinho Que ficou bem hypado Aqui Então desses 84 Também mano Pode ser que suba Sim Pode ser que suba Mas Nem os 83 Nem os 84 Eu vou indicar Porque O hype Que esse DME Vai trazer Eu confesso Que eu não sei Se é o suficiente Para a gente conseguir Um lucro muito grande Uma ressalva Rapaziada Amanhã A EA pode simplesmente Aprontar E falar assim Toma aqui Um DME Que eu ainda não mandei Então tipo Sei lá mano Vai aí um DME 84 mais Vai aí um DME 86 mais A gente não sabe Então O que a gente tem certeza De amanhã São aqueles DMEs É o DME 83 mais Daí a gente sabe Que virá como tendência Do que aconteceu No mais A gente realmente Vai ter que esperar E torcer aí Para que as coisas Melhorem A minha perspectiva Para essa semana Está safe Está mesmo Não lucrando O que eu queria Até o presente momento Está muito safe Porque eu acredito Que a terça-feira A quinta-feira Perdão Terça-feira é hoje A quinta-feira Vai ser um divisor De águas Para nós Porque a gente Investe forte Na parte da manhã Tendência na parte Da tarde É vir ali Algum DME Top Ou alguma coisa Relacionada ao mercado E de repente Na sexta-feira Crash Tudo de novo Porque de repente A EA vai deixar Os Tots Nos pacotes Todos os Tots Nos pacotes Até domingo Aí a gente Vai fazer aquele Open Pack A gente vai fazer Aquela bagunça Na nossa conta Porque temos Mais de 100 pacotes Para poder abrir E ótimos pacotes Diga-se por sinal Quem sabe A gente dá Uma mitada Beleza? Pega as dicas Que eu passei nesse vídeo Como aprendizado E a gente se vê No nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui